Biel Batera Oficial Rafael também? Não, Biel Batera Oficial Biel Batera? Oficial Aí galera, Biel Batera Oficial, siga esse canal aí, se inscreve, ativa as notificações E não deixe de deixar o seu like deixado aí, né galera? E no canal dele também Tamo junto demais, viu Biel? Obrigadão, viu? Valeu galera E no canal dele também 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL